O verão é uma festa Cabelos molhados, de corte moderno Desejo que dirá eterno Igual top model da televisão Aquela do sorriso do sim, não, não Eu não quero isso tudo, só quero você Mas eu quero isso tudo, se for com você Eu não quero isso tudo, só quero você Mas eu quero isso tudo, se for com você Pego um refrigerante E me destaco da academia Vou atrás dessa tesoura Essa sereia não se vê todo dia Olhar da Madonna sorrindo pra mim Show que não tem mais fim A copa do mundo do meu coração Só domingueiro do meu verão Eu não quero isso tudo, só quero você Mas eu quero isso tudo, se for com você Eu não quero isso tudo, só quero você Mas eu quero isso tudo, se for com você Olhar da Madonna sorrindo pra mim Show que não tem mais fim A copa do mundo do meu coração Só domingueiro do meu verão Eu não quero isso tudo, só quero você Mas eu quero isso tudo, se for com você Eu não quero isso tudo, só quero você Mas eu quero isso tudo, se for com você Eu não quero isso tudo, só quero você Mas eu quero isso tudo, se for com você Eu não quero isso tudo, só quero você Mas eu quero isso tudo, se for com você Eu não quero isso tudo, só quero você Mas eu quero isso tudo, se for com você Eu não quero isso tudo, só quero você Mas eu quero isso tudo, se for com você Eu não quero isso tudo, só quero você Eu não quero isso, se for com você Eu não quero isso, se for com você Eu não quero isso, se for com você Eu não quero isso